Glória a Deus! Você acha que está bom? No céu será tremendamente melhor. Este mover de Deus neste lugar é só uma pequeníssima prova daquilo que o Senhor preparou para nós eternamente. Sementes benditas, povo de Deus, de excelência, povo manso, ovelha de Jesus, nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês mais uma vez. Deus seja louvado porque nós já recebemos notícias, estamos vendo o mover de Deus na vida de cada um de vocês. Vocês, nós, fomos uma geração levantada por Deus para proclamar que a graça de Jesus nos basta. Esse Deus maravilhoso que tem sustentado as nossas vidas, esse Deus que nos conhece, que está conosco, que anda conosco por onde andarmos, esse Deus que vai surpreender você neste ano de 2015, esse Deus que vai tornar a tua vida elevada, que vai exaltar a tua vida, que vai tornar a tua vida muito sublime, esse Deus que vai à nossa frente, à nossa retaguarda, que vai do nosso lado, que vai do outro, esse Deus que está sobre nós. receba na sua vida. Receba ser surpreendido pelo Senhor. Receba o melhor de Deus na sua vida. Não se satisfaça com a primeira coisa que lhe oferecerem. Receba o melhor. Porque é o que Deus tem para cada um de nós em nome de Jesus. Aleluia. Está difícil, hein, marido? Hoje? Está difícil ficar de pé? Se eu cair aqui? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz, em 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 1, Tu pôs, filho meu, Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Oh, aleluia. Fortifica-te no teu braço, no teu poder. Fortifica-te no homem. Fortifica-te no teu trabalho. Não. Fortifica-te na graça do Senhor que está em Cristo Jesus. Próximo versículo. Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam ao Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas. Pois sabes que se engendram contendas. Que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. É necessário, sim, que o servo do Senhor deve ser esse servo brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Deus nos levantou como geração para nós sermos sensatos. Volte lá, por favor, geminhos, sensatos, disciplinados, mansos, que não se opõem. Nós não estamos aqui para pelejar com ninguém por causa de uma religião. Nós estamos aqui para proclamar o rei da glória. É para isso que nós fomos levantados. Para quê? Com mansidão. Para que essas pessoas, elas possam se arrepender para conhecer plenamente a verdade, o nosso testemunho. Através das nossas atitudes, as pessoas verão que há um Deus em Israel, que há um Deus neste século perdido. Situações, pessoas, amigos. O primeiro versículo em 2,1 diz, foge outro sim. Nós ouvimos o nosso apóstolo pregar sobre isso no domingo próximo, passado, diz que você tem que se fortificar. E no versículo 22 diz, foge outro sim. Foge das situações e das pessoas que te afastam de Deus. Foge das questões que põe sem dúvida se é por graça, porque é pela graça que somos salvos, é pela graça que vivemos, é pela graça que podemos todos os dias levantar, abrir os nossos olhos e dizer obrigada Senhor por mais um dia de vitórias. Foge outro sim das tentações desse mundo, daquela pessoa que cega para você e diz, não faz mal, ninguém está vendo, foge outro sim daquela pessoa que diz, você não precisa se manter pura ou pura, porque toda essa geração já está contaminada. A palavra do Senhor diz que você tem que sair de perto. O que é fugir? Ah, do nosso dicionário, fugir é sair de perto, é ir para longe. deixando de 2015, vá para longe de tudo aquilo que você ouve, que você vê e que te afasta de Deus. Corte, desista dos contatos, te desvia para Deus, corre para Deus, se lança nos braços de Jesus, independente da idade que você tenha. porque o nosso apóstolo pregou no domingo próximo passado sobre tentações, sobre destruir o gigante da tentação. E todas as vezes, na idade dos jovens, se pensa que a tentação é só o sexo, é uma das tentações de qualquer ser humano. Existe a tentação da soberba, existe a tentação da ganância, da altivez, existem tantas, da mentira, existem tantas. Às vezes, você se sente um estranho no ninho, não é verdade? Gente, você é crente, ainda mais da igreja do apóstolo Miguel Ângelo, que acha que é por graça, que nós já fomos lavados, lavados e remidos, eu sou crente em Jesus, eu sou feliz, mas olha, se desvia desse caminho, vem para cá, olha, vá em paz, porque eu corro para Deus. Não pode ser diferente. O mundo jaz no maligno, amados, e o mundo não parará de jazer no maligno. As coisas não vão ficar melhores, nós estamos vivendo os últimos dias, Jesus está voltando, o rei da glória vai voltar. Levanta a sua mão, você e eu estaremos juntinhos com ele. Oh, aleluia! Juntinhos quando a trombeta soar. pare e pense um pouquinho. Quem é mais importante na sua vida? Eu gostaria que você respondeste esta pergunta dentro do seu coração. quem é mais importante na sua vida? Quem tem sido mais importante na sua vida? seus amigos? Seu trabalho? Seus familiares que bebem e lhe incentivam a beber? A fumar? Seus amigos do trabalho que lhe estimulam a sair do armário? Que não existe armário, Deus fez você menino para ser menino, você menina para ser menina? Quem é mais importante na sua vida? Quais coisas à sua volta são mais importantes na sua vida? 1 Coríntios 6, 18 diz assim a palavra do Senhor Fugir da impureza qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? olha para o lado e diz santuário do Espírito Santo santuário do Espírito Santo esse Espírito Santo que está em vós ele não sai de nós ele está em nós ele não se ausenta de nós não ele está em nós o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos diga para a pessoa que está do seu lado você não é de você mesmo você não é do teu pai da tua mãe do teu marido da tua esposa você é de Jesus aleluia porque fostes comprados por preço agora pois levanta tua mão como acabamos de fazer aqui povo de Deus Cristo vive família abençoada glorificai a Deus no vosso corpo na vossa mente no vosso coração aonde nós estivermos este corpo é para glorificar a Deus nós não nascemos por outro motivo nós não vivemos por outro motivo nós não sabemos quantos anos nos restam de vida você já parou para pensar isso? quanto tempo eu vou estar nesta terra ainda? recebemos muitos anos de vida Senhor com saúde força vigor mas enquanto aqui estivermos o nosso corpo é para glorificar a Deus oh aleluia mais uma vez o apóstolo Paulo diz no primeiro versículo foge do mal foge não vá de encontro com o leão porque o leão vai arrancar o seu braço não brinque com o tigre lembram aquela criança que estava brincando com o tigre? a natureza do mal não se torna bem assim como a tua natureza é santa em Jesus foge aparta-te fecha tua boca pega tua arma que é oração vai para o banheiro no escritório na faculdade e começa a orar naquela hora que o bullying é alto é forte porque você é gordo porque você é magro porque você é pobre porque você é descorado porque o teu cabelo é artificial é o que? você diz Senhor eu sou o templo do teu espírito não aceite provocações eu tenho descoberto na minha vida com quase 49 anos de vida que as provocações servem apenas para irritar a quem provoca cresce nisso também a Bíblia diz não adianta você discutir você tem que convencer aquela pessoa você tem que fazer com que aquela pessoa que está ao seu lado saiba que Jesus a quer e ela se for ovelha virá habitará e ficará seguro vamos adiante que eu tenho pouco tempo o pregador desta tarde é o nosso apóstolo já estou caminhando para os 5 minutos finais 6 nós não somos deste mundo nós somos de Deus daqui a 10 anos eu terei quase 60 anos e vocês jovens muitos estarão casados com filhos estarão aqui no lugar do bispo Feliz bispo Marlos bispo Gustavo pastor Felipe porque eles já vão estar bispo Marcos Marcelo os pastores vocês não serão mais jovens a juventude é apenas um período mas aqui não temos só jovens eu estou falando para qualquer um e qualquer idade Deus tem o melhor para você nós não estamos brincando de evangelho nós temos que viver diuturnamente a graça do Senhor sabe por que? porque esse Senhor conhece dentro dos nossos corações esse Senhor conhece o sorriso que brota nos lábios ele sabe a origem desse sorriso a verdade desse sorriso mas bispo não é fácil viver neste mundo não é fácil na hora da alegria na hora da tristeza na hora da prova na hora da aprovação não é fácil não é fácil na escola não é fácil na universidade as vezes eu me sinto as pessoas fazem bullying comigo Deus sempre vai botar alguém do seu lado para te sustentar Ele está conosco o Senhor Ele nos consola em todos os momentos em todos até os nossos filhos e o grande testemunho que eu tenho a dar pela primeira vez em nossa vida nós deixamos os nossos filhos Ana Laura Davi um com 10 anos um com 12 vir a um retiro e o meu coração de mãe dizia meu Deus eles nunca ficaram sozinhos eu pedi acho que a igreja toda para cuidar dos meus filhos todo mundo que passava eu cuida deles por favor cuida deles o Felipe que é o mais velho cuida deles quem me cuida deles preocupada e o Senhor disse para mim Rosana eu cuido deles ele fez uma obra na vida do meu filho o meu filho Davi venceu o gigante da timidez vocês são testemunhas disso porque o Senhor providencia todas as coisas que nós precisamos não temas não temas em nenhum momento em Isaías 45 2 que é uma das palavras que o nosso apóstolo usou no final do ano diz assim eu irei adiante de ti diga diga para o seu irmão Deus vai adiante de nós endireitarei os caminhos tortuosos mas já tem tanta coisa errada para trás coisas difíceis eu não devia fazer eu não devia ter agido Deus está dizendo para você que ele vai endireitar calma ele vai endireitar ele vai quebrar portas de bronze elas podem ser grandes podem ser grandes barreiras grandes abismos pode ser o que for Deus vai quebrar montanhas de pedra Deus vai restaurar famílias inteiras inclusive a nossa Deus vai restaurar as trancas de ferro aquilo que parece que está fechado e não sai abra sua mão seus braços prepare-se para receber grande de Deus diga eu recebo traga para você aleluia Jesus em Isaías próximo versículo 52 2 diz porquanto não saireis apressadamente não da presença do Senhor jamais sabe porquê nem ireis fugindo não é fugir das situações é fugir daquilo que você tem que enfrentar no início foge oitrocín das paixões daquilo que é do mundo aqui está dizendo o Senhor do Senhor deste lugar você vai sair sabendo o que? ele irá diante de vós o Deus Israel será a vossa retaguarda o Senhor esse Senhor maravilhoso que tem grandes profissões quem quer ter grandes profissões diga eu recebo tem grandes livramentos para a família diga eu recebo que tem filhos que tem promessa de cura que tem tudo aquilo que você idealiza ele diz que você não vai fugir do que ele quer para você você não vai procrastinar nada porque você vai manter a sua oração a oração é a chave para abrir o seu canal com Deus você e Deus ah bispo mas eu tenho passado por momentos que eu tenho confiado talvez na pessoa errada por favor os três bispos aqui em cima Felipe aqui em cima vem cá noivo da Jéssica vem Cosme vem Davi bispo Sérgio só homens não vem meninas também meninas que se sintam fortes vambora vambora Fabiane vambora meninas vem cá vem Milena só um bom aqui vambora gente vambora desafio será que a bispo vai fazer comigo agora eu quero um grupo aqui vambora isso Marilu gigante pela própria natureza pra lá você na sua faculdade você já fugiu bispo eu já fugi do mal o pessoal me oferece cola na hora da prova leva cola agora no celular ponto cego ponto auricular tudo e eu tenho confiado em pessoas no meu trabalho relacionamentos afetivos e de repente você confia num amigo que você acha assim eu posso se lata aqui pra mim bispo por favor eu posso confiar nessa pessoa que ela está falando a verdade eu posso me deixar cair não combinamos certo mas não deu certo vamos fazer de novo está rindo porque a esposa é dele que está na atenta eu confio tanto na pessoa que está do meu lado ela é do mundo ela mente ela rouba ela bebe mas eu confio nela tanto que eu me jogo pra ela só que ela tira o corpo aí de repente eu pego e começo a viver o relacionamento afetivo eu faço financiamento com alguém que eu nunca vi alguém que me chega e faz uma proposta mas eu confio nessa pessoa eu confio e eu me lanço essa pessoa vai embora quantos de nós já viveu isso nessa vida jovens queridos adolescentes vocês viverão mas existe um povo um povo Cristo vive um povo de Deus uma igreja onde tem um apóstolo que cuida que quando um chora todos choram em oração em perseverança porque o nosso apóstolo todos os dias nós olhamos pra você e vemos em você como é preciosa a sua vida porque você é uma ovelha de Jesus quão responsáveis somos nós por manter a tua vida cercada e você tem uma igreja que quando você está caindo te segura te sustenta ora por você não te deixa lá embaixo não te deixa mas e se cair sete vezes o Senhor levanta porque o Senhor sustenta o justo cairá sete vezes mas Deus vai levantar Deus vai levantar esse Deus é maravilhoso esse Deus está mas Ele está em todos os lugares está Ele está junto com você mas eu estou passando pela Grajaú Jacarepaguá e tem um tiroteio eu estou dentro da van e eu falo Senhor não tem ninguém aqui que eu veja que possa me sustentar me segurar mas os anjos do Senhor te seguram mas eu estou aqui numa sinuca Senhor o que eu posso fazer eu posso orar porque os anjos estão ministrando ao meu favor esta é a realidade do Espírito de Deus isto é você dizer está dentro de mim e está dentro de você mesmo porque Ele abre o mar o mar de problemas de dificuldades levanta a sua mão entrega agora aquilo eu iniciei perguntando pra você quem é mais importante na sua vida quem é mais importante quem tem que ser mais importante na nossa vida se chama Jesus Cristo o Senhor dos senhores o rei dos reis aquele que jamais jamais aquele Senhor que te deu um ministério sério firme e que mesmo que você caia Ele te sustenta mesmo que todo mundo desista de você Ele te levanta mesmo que a concorrência seja grande Ele te faz novamente levantar é este Deus que está vivo e que diz que vai fazer da tua vida muito sublime elevada e exaltada em nome de Jesus assim seja assim diz o Senhor aleluia muito obrigada glória a Deus se lance no Senhor Ele não te deixa caído Ele te levanta sempre Deus te abençoe Obrigado.